Uai, senhor! Você viu como que é grande essas coisas aqui? Hein, Flávio? Você viu como é grande aqui? Olha lá pra cima, ué! Fala, meu Deus! Rapaz, ué! Eu nunca vi um negócio tão alto assim, meu Deus do céu! Pra quem saiu naquela cidadezinha de Currazim... Onde? Currazim! Você conhece lá? Porque eu morava lá! Eu conheço só Adalcio Wannes! Adalcio Wannes? Nossa, caramba! Olha, mas essa cidade aqui é muito grande! Olha o tamanho! Olha o tamanho do prédio! Esse bichinho tá muito tímido! Olha lá! Caramba! Olha lá a altura desse trem, meu! Olha! Não tem fim! Olha o céu lá! Nossa! Olha! Já se viu fechar a rua hoje aqui, né? Grissério? Aqui que é a famosa Grissério? Aqui é a Açaí! Ah, Açaí! Açaí! É mesmo! É a rua Açaí aqui! Olha lá! Fecharam o semáforo! Tá tudo fechado! Você viu a altura do prédio? Olha lá! Tem o cinto do Batman! Olha lá! Mas eu acho que o maior é esse aqui, ó! Esse! Eu acho que é o maior! Lá na minha cidadezinha não tem essas coisas, não! É tudo pequenininho! Também também não tem, não! Olha lá no fundo! Olha lá! No fim da Grissério! Cuidado com o homem de skate, ó! Eita! Vai ser atropelado pro skate na Grissério! Quem já falou que andar na Grissério é perigoso? É exato! Domingo, não! É! Ah! Você conhece a famosa Catedral? Olha lá, ela aí, ó! Aqui na Três de Maio! Minha Nossa Senhora! Olha o tamanho! Fico rico, fico pobre! Olha o tamanho dela! Tem até relógio! Ah, meu Deus! Minha Nossa Senhora! Que tamanho grande! Só cova do perpétuo! Olha só como é grande, né? Aqui o prédio, ó! Eita! Eu acho que eu vou querer subir lá no último andar! Que evento legal isso, né? Onde a civil ficar na Grissério, nesse movimento todo! Agora a gente vai chegar lá na praça de skate! De frente ao famoso Compatento! Eu vou ligar o meu drone aqui e vou colocá-lo lá no alto agora, hein? Eita! Eita! Tá, 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 tá! Olha, pessoal! Vou finalizar agora porque já vi muito prédio alto aqui, tô ficando até meio vesgo já! Olha lá, tem um senhor lá em cima, vai cuspir em você! Vai dar ele, ó! E vai cuspir em você! Aí! É! Quem veio veio, quem não veio, não veio, né? Não tá, tchau!